Neste domingo, quando a família não se entende... Minha mãe briga muito comigo. Pede socorro. Chegou a hora de lavar roupa. Uma surpresa emocionante vai reunir mãe e filho. Segura a emoção. Depois de 30 anos, você vai ver a sua mãezinha entrando por aquela porta ali. Com eles, todo mundo vira criança. Essa turminha talentosa faz a festa com inimigos da HP. E Eliana, neste domingo, 3 da tarde, no SBT.